Prioridade para o governo e para o escoamento de cargas no país, o novo marco regulatório das ferrovias estava em pauta no Senado desde 2018. Faz 25 anos desde a desestatização do sistema ferroviário e 10 desde que o último regulamento do setor foi publicado. O objetivo, segundo o relator, é atrair mais investimentos para o setor e regular a entrada de novos operadores para a manutenção da eficiência. Para isso, o texto permite que interessados em explorar uma ferrovia possam, em alguns casos, fazer isso por autorização e não por concessão ou permissão, como acontece hoje. A malha ferroviária do país tem pouco mais de 29 mil quilômetros de extensão e pelo menos um terço dela está subutilizado ou abandonado. Outro ponto que se destaca na proposta é a possibilidade da revitalização desses trechos ociosos. Para o ministro Tarciso e para qualquer ministro que venha a sucedê-lo, esta lei propicia uma caixa de ferramentas regulatórias que ele pode utilizar mais intervencionista, menos intervencionista, mais atrativo, menos atrativo, mais controlado, menos controlado para ferrovias troncais, para estruturantes, para acesso às portos e para short lines, aquelas que vêm de uma fazendinha que o cara quer fazer, uma ferroviazinha para escolar o milho dele até uma troncal. Há décadas o Brasil tomou isso praticamente só no modal rodoviário, que além de ser mais susceptível a roupos e perdas, ainda é mais caro por conta dos combustíveis, pedágios e também das más e péssimas condições das nossas rodovias. Isso encarece o custo do Brasil. Isso reduz a competitividade das nossas empresas. Portanto, senhor presidente, tendo em vista que o país atravessa uma crise grave fiscal, é necessário atrair cada vez mais investimentos privados. E isso, no caso da malha rodoviária e ferroviária, só será possível se diminuirmos a burocracia e oferecermos segurança jurídica às empresas interessadas. A senadora Cátia Abreu criticou o trecho da proposta que possibilita que uma ferrovia já concessionada possa passar para o modelo de autorização. Isso me desculpe, isso é um crime de lesa pátria. A concessão, ela foi um bem público que foi concessionado e que depois eu tenho que devolver com os investimentos, pagando todos os custos. E autorizada não. Eu vou transformar uma concessionada em autorizada e eu vou devolver o quê para a União? Nunca mais mais nada. Eu vou apropriar da ferrovia. Não, a NTT vai dizer. Que NTT? Eu vou confiar em NTT, não. Nós temos que confiar no que nós estamos votando aqui agora. Eu não posso acreditar que as agências reguladoras são fracas e que não têm o condão de fazer a regulação setorial. Eu não posso já partir desse pressuposto. Autorização é um título muito mais precário do que uma concessão. Ele pode ser caçado, exterminado, com muito menos justificativas do que uma concessão. Só haverá interesse num concessionário do alto da sua blindagem como concessionário. Ele só descerá desta blindagem, senador Fávaro, em dois e somente dois casos que nós estamos dando aqui. No caso de concorrência direta à operação ferroviária no mesmo mercado logístico competitivo, ou, no caso, integrante do mesmo grupo econômico da concessionária, de forma a expandir a extensão e a capacidade ferroviária no mesmo mercado relevante, em percentual não inferior a 50%. E aí, por exemplo,